Bom dia, vamos lá ver se já sou avô Ora, obcharada, com licença Ora, ali está, aquele azul ali ao fundo há de ser o orgulhoso pai, pelo menos por enquanto de 5 ovos Agora vamos lá ver se já tem algum pinto feioso Diz olá Oh, nem mexe O orgulhoso pai Agora vai sair daqui de dentro a orgulhosa e assustada mãe Peoples Que jeito Sei lá Oh, vagabunda Aquela é a mãe Já Olha o paizinho, logo para o pé da aula Tinhas medo, aquele é o vizinho Chama-se branquelas Vamos lá ver se já sou avô Espera aí Agora tenho que passar aqui por baixo Espera aí Espera aí Ai, ai, ai Isso não é fácil, porque os caberões estão para esta merda toda Olha ali, estás a ver? Epa Epa Olha, já sou avô Já está um Já sou avô Quantos? Um Portanto, hoje sou avô Olha lá, um Amanhã só vai dois É de ser bisavô São cinco ovos É de chegar até pentavô Ok, já sou avô Tchau 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 Tchau